Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Rimos um pouco sobre o que são átomos, suas três partes e sua carga elétrica. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre a menor partícula do átomo, o elétron. Em 1897, o cientista inglês Joseph Thompson, através de vários experimentos, descobriu essa partícula. Thompson verificou que os elétrons têm massa e que possuem carga elétrica negativa. Mais tarde, os modelos atômicos aprimoraram-se e nos mostraram que eles giram em torno de núcleo em camadas eletrônicas. Podem existir no máximo sete camadas eletrônicas, chamadas órbitas, sendo as camadas mais próximas do núcleo com menos energia e as mais externas com mais energia. Mas dependendo da energia que os elétrons recebem, eles mudam de camada. Vou te dar um exemplo. Quando cai um pouco de sal na chama do fogão, a cor fica amarela. E isso acontece devido a mudança de órbita dos elétrons. Vamos ver como isso acontece. Quando um elétron de um átomo que forma o sal recebe energia, neste caso do calor, ele salta de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. Ficando no que chamamos de estado excitado. Mas assim que a energia é transformada em luz, aquela chama amarela que vemos, o elétron perde a energia que ganhou e volta para a camada anterior. Cada átomo possui camadas eletrônicas com determinadas quantidades de energia. Assim, cada um mostra uma cor diferente quando ganha energia. Por exemplo, o sódio emite a cor amarela, o bário a cor verde, o lítio a cor vermelha e assim por diante. E é através da queima destes elementos que são produzidos os fogos de artifício, que são muito bonitos de longe, mas só quem usa com segurança deve soltá-los. Portanto, cuidado! Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí pessoal, mostra aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilha este vídeo.